Pessoal, vocês sabiam que o PK-XD tem carros secretos que não estão aqui na concessionária do jogo? Exatamente! Aqui na concessionária do PK-XD é o lugar que tem todos os veículos, né? Pelo menos é o que a gente achava. Quando a gente chega aqui, a gente consegue comprar vários tipos de veículos. Só que só tem os básicos aqui, né? A gente tem patinete, tem skate e os que a gente já comprou. E o único carro que tem no jogo é esse carrinho aqui, o carrinho Ride Fun, que ele é tipo muito, muito legal e dá pra gente fazer várias coisas com ele. Mas e se eu te contar que na verdade existem outros tipos de carros no PK-XD que são inspirados em carros esportivos de corrida? Você acreditaria? Então é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou te mostrar esses carros, mas antes de eu te mostrar, você que tá vendo o vídeo tem que deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá galera? Então ó, faz isso tudo rapidão porque não dói a mão e não cai o dedão. E pra eu te mostrar esses carros, a gente vai ter que sair da concessionária. Exatamente, porque esses carros não estão aqui, galera. Eles estão em outro país. É sério, a gente vai ter que fazer tipo uma viagem pra poder encontrar esses carros. Não vai ser uma tarefa fácil e é por isso que eu já vou fazer a minha transformação aqui, galera. Porque essa vai ser uma investigação daquelas. Então tá na hora da investigação. A única coisa que eu não tinha pensado é que pra conseguir esse carro a gente vai ter que viajar de avião. Ai, ai, parece que vai ser um pouquinho caro essa viagem. Muito bem, pessoal. Nossa, depois de uma longa viagem, a gente chegou finalmente no lugar que tem aqui os carros secretos do PKXD. E a gente vai conseguir mostrar tudo em primeira mão. Mas ó, a gente primeiro vai ter que entrar nesse lugar aqui, mano. Que é esse lugar que tem os carros. Velho, olha que casa mais legal, galera. Mano, é uma casa que parece, sei lá, um palácio. Parece que, sei lá, mora um sheik árabe aqui. Até porque a gente tá nos Emirados Árabes Unidos. Então, é lógico que deve morar um sheik bem poderoso aqui, galera. Ele tem até um estádio, um campo de futebol na frente da casa dele. Depois da investigação, vai dar até pra gente bater uma bolinha. Mas peraí, foco. Antes a gente precisa primeiro encontrar os carros, né, galera. Que foi o que a gente veio pra ver aqui realmente. Mano, peraí. Peraí, parece que tem uma pessoa ali na frente da casa. O nome dele é... Eu não consigo ler o nome daqui. Mas, mano, ele tá com uma arma. Então, será que ele é tipo um segurança da casa, galera? E a gente não pode entrar aqui? Mas por que a gente não poderia entrar? É lógico, galera. Esses carros são totalmente secretos. E deve ser uma garagem com os carros luxuosos mais legais do mundo. Então, a gente não vai conseguir simplesmente passar por um segurança armado. A gente precisa de usar alguma estratégia, mano. Ó, aqui por cima também não dá pra passar, pra pular um muro. Então, já sei. A gente tem que dar um jeito pra fazer esse segurança sair dali. Porque aí a gente pode passar por aqui e entrar na garagem, mano. Tá, deixa eu ver o que eu trouxe na minha mochila. Pra saber o que eu posso tacar longe pra ele ir lá, sei lá, buscar. Pra gente fazer um barulho em algum lugar longe. Pra ele poder checar. Algo tipo um bumerangue. Bom ideia, galera. E, peraí, peraí, peraí. Parece que entrou uma pessoa ali. E tá tirando foto com o segurança. Ai, meu Deus do céu. Tá, vamos fazer o seguinte então, galera. Vamos tacar o nosso bumerangue lá longe. E aí eu acho que isso deve distrair eles. Ó, vai fazer um barulho lá. Beleza, mano. Eu acho que deve ter pego em alguma árvore. Eu não sei. Tá, beleza. Mano, ó, tá funcionando. Ele tá correndo atrás. Peraí, ele tá indo em direção à bola? Mas como assim? Tá, ele foi correndo lá pra outra árvore. E a menininha foi com ele. Tá, galera. Essa é a nossa hora. A nossa hora de entrar é agora. E a gente tem que fazer isso o mais rápido possível. E... Beleza, galera. Entramos. Tamo dentro. E, mano, a gente chegou na garagem. Olha só isso daqui. Isso é mais legal, gente. Mano, é uma garagem repleta de carros muito, muito épicos. Tá, será que o nosso... Eita, mano. Ele já tá ali na frente de novo. Ele já tá ali na frente de novo. A gente vai ter que ser muito rápido nessa nossa investigação. Meu Deus do céu. Tá, galera. Ó, aqui aparentemente tem uma casa bem legal. Só que eu acho que é melhor a gente não entrar. Nessa casa em hipótese alguma, tá, galera? Em hipótese alguma. Porque a gente não sabe o que tem aqui. Vamos ver só os carros. Até porque se a gente for pego e entrar na casa é pior do que só nos carros, né? Então, vamos dar uma olhada. Olha só, galera. O tanto de carros legais. E eles têm até uma placa. Dá uma olhada só, gente. Esses carros são inspirados em carros que existem na vida real, gente. E eu vou mostrar pra vocês todos esses carros. E mostrar qual carro da vida real que ele é parecido. Beleza? Então, vamos lá. Mas antes, eu preciso pegar aqui o meu tablet. E, mano, por que a menina tá aqui dentro falando que eu sou famoso? Sai daqui. Não fala que eu sou famoso, não. Ela quer tirar uma foto comigo. Mas eu tô no meio de uma investigação. Você tá me atrapalhando. Ai, tá bom, galera. Deixa ela tirar uma foto aqui. Ela nem deve saber quem eu sou. Porque eu tô disfarçado. E eu sou só um espião secreto, tá? E ela só não pode entregar o meu disfarce. Então, ó, galera. Esse carro aqui tem até uma placa. Ele é muito legal. E ele parece ser uma caminhonete, galera. Na verdade, ele parece ter um estilo mais de uma SUV. Que é aqueles carros grandes. Se eu fosse chutar, eu diria que ele é inspirado no carro Jeep da vida real. Ele é tipo aquele Jeep, sabe, galera? Eu acho que deve ser isso, ó. E aqui na frente, a gente tem outro desses. Olha só que legal. Um Jeep muito, muito, muito bonito. E olha só, galera. Esses Jeeps são legais, né? Mas se tem um carro que é mais legal do que eles, com certeza são esses daqui. Que eles são, tipo, aqueles mais baixinhos, galera. Olha só. Esse daqui parece bastante até uma Lamborghini. Que é o carro mais legal e top e rápido de todo mundo. Esse daqui, se eu fosse chutar, eu diria que é um Camaro. Pelo estilo dos faróis. E esse daqui, eu diria que é, sei lá, um Porsche, galera. Já pensou esses carros aqui no PK-XD, mano? Um carro nesse estilo. Porque o carro que a gente tem no PK-XD é um carro, tipo, meio básico e tal. Um carro que a gente vê normalmente. Mas esses daqui são carros de corrida bem, bem, bem legais, galera. Ei, pera aí. Eu acho que a gente foi descoberto. Mano, pera aí. Como é que esse cara viu a gente? Ah, também a gente tá gritando e berrando. Aí ele tá vindo atrás da gente agora. Mano, tá. Eu acho que é bom a gente voltar correndo pra nossa casa. E pra nossa base secreta. Porque a investigação de hoje deu um pouco errado. Tá, pessoal. Eu acabei de chegar na minha base secreta aqui de novo. E foi uma viagem e tanto de volta. Porque eu fiquei morrendo de medo. Agora eu vou trocar a casa pra todos. Quer saber? Na verdade, pra todos não. Apenas meus amigos podem entrar agora. Porque eu não vou deixar todo mundo sem entrar na minha casa. Até porque essa daqui é a base secreta do clubinho do Noyland. Então os membros do canal tem que entrar aqui pra jogar comigo e fazer essas investigações malucas, tá bom? E lembrando, se você aí quiser virar membro do canal pra poder jogar PKXD comigo e ser membro da Escolha dos Espiões. Não esquece de clicar aí embaixo no botãozinho Seja Membro. Porque lembrando vocês, todo mundo que entrar no Seja Membro pode fazer parte da Escolha dos Espiões. E é sério, galera. Nem sempre as investigações são tão malucas quanto essa de ir pra outro estado e quase brigar com segurança árabe. Esse foi muito doido. Mas, tudo bem. As outras investigações eu prometo que vai ser mais tranquila pra todo mundo participar. Beleza, pessoal? E é nóis. Eu vejo vocês. Até a próxima. Valeu, falou e tchau. Tchau, tchau. Tchau! Tchau!